Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramondino pode fazer uma temporada nos Estados Unidos no segundo semestre e treinar com seus principais rivais Ruffi Diesel e Chris Bumstead. Entenda essa história. Fabio Mayer vem suem pro Pro 2022 e se classifica para o Mr. Olimpia 2022, ele que pode ser uma surpresa na Classic esse ano. Fernando Sardinha manda recado para Gabriel Zancanelli e Fabrício Pacholocchi e também cita Marcelo Horst na conversa. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. O 100% Way da Max Titano está com uma promoção por tempo limitado, saindo por apenas R$ 119. E você pode pagar ainda mais barato, utilizando o nosso cupom de desconto BBN, antes de finalizar a sua compra. Então, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada na Madrugão e confiram os preços. Tamo junto rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre esse atleta aqui, o Fabian Meir. Ele que venceu neste final de semana o Empro Pro e garantiu sua vaga no Olympia. O Fabian tem um shape incrível, né meus amigos? Ele que por ser um atleta aí bastante alto, se destaca demais nos palcos. E quando ele acerta na finalização, é um cara muito difícil de ser batido. Ele é o atual Top 8 Olympia, e ele quer subir algumas posições esse ano. Vale lembrar que ele é um dos 5 únicos atletas que já venceram o Ramon Dino na Liga Profissional. Juntamente com o Breon, Urs, Ruff Diesel e o Sebum. E isso aconteceu no Europa Pro 2021, quando os dois estavam estreando na Pro League. O Fabian foi Top 1 e o Ramon foi Top 2. Bora ficar de olho nesse atleta que promete ser um dos grandes nomes do Olympia Classic esse ano. Rapaziada, mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Ramon Dino. Em um vídeo de ontem, quando o Balestrin comentou que vai passar uma temporada no Quad, ele disse que o Ramon não vai com ele, mas que em breve o Dino terá uma novidade. E muito possivelmente essa novidade possa ser uma temporada nos Estados Unidos. Após os acontecimentos do Arnold Classic Ohio, foi dito pelo Renato Cariani que o Ramon no segundo semestre passaria uma temporada nos Estados Unidos, rumo à Olímpia. E aqui estamos nós, no segundo semestre de 2022. E não foi à toa que o Balestrin soltou aquele spoiler no vídeo. Vale lembrar que agora o coach Rubens é da Pro Biótica. E ele poderia acompanhar o Ramon neste período na gringa, apresentando a ele grandes nomes do esporte e ajudando o Ramon a se comunicar com eles. Vale lembrar que o Rubens tem contato com o Ralph Diesel, Logan Franklin e vários outros grandes atletas. E ajudaria demais o Ramon a se comunicar com eles. E o Ramon, nesta temporada nos Estados Unidos, poderia treinar com seus dois maiores rivais, rumo à Olímpia, Huff Diesel e Sebum. O Huff é próximo do coach Rubens, e com certeza toparia fazer um treino com o Ramon. Já o Sebum, após os acontecimentos do Mr. Olimpia 2021, quando ele e o Ramon chegaram a confrontar lado a lado, o Sebum fez um convite ao Ramon. Ele tinha postado esse story marcando o Dino e dizendo que eles tinham que fazer um treino juntos qualquer hora. E o Ramon tinha respondido falando, claro irmão, seria uma honra. Ou seja, rapaziada, com o Ramon nos Estados Unidos, isso teria grandes chances de acontecer. Já pensou? Um treinão de Ramon Dino com o Sebum, isso iria parar o meio maromba brasileiro. Sem contar que por ser treinado por Crisaceto, o Ramon teria acesso a grandes nomes, como o Jay Cutler, por exemplo. O Jay, que já elogiou publicamente o Ramon várias vezes e toparia fazer um treino com o Dino. Com certeza, uma temporada do Ramon nos Estados Unidos, um pouco antes do Mr. Olimpia, seria incrível e muito importante para ele. E as chances disso acontecer são extremamente altas. Mas enfim amigos, já comentem aí se vocês querem ver o Ramon na gringa. E treinando com grandes nomes como Sebum, Ruff Diesel e Jay Cutler. Amigos, mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Mestre Fernando Sardinha. Ele que hoje mais cedo foi até as suas redes sociais, falar um pouco sobre o Gabriel Zancanelli, Fabrício Bacholok e até mesmo o Marcelo Horst. Confiram aí o que ele falou sobre as feras. Duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é Zancanelli. Zancanelli está fazendo uma coisa certa já faz pelo menos uns 4 anos, que é competir de 8 em 8 meses. Fazendo office de 2 anos e 3 anos não vai adiantar porra nenhuma. Tudo bem que você pode não concordar, está tudo certo. A experiência me diz isso. E 99,9% dos bodybuilders que fazem office curtos de 3, 4 meses e já entram numa nova preparação, eles são muito mais bem sucedidos que outros. Então essa é a primeira coisa que eu tenho para falar. São 3 stores só para o Zancanelli. Zancanelli está fazendo a coisa certa, perfeita. Que é fazer office curtos e já entrar no pau de novo. E está aí a melhora. É só vocês analisarem o físico dele que era e que é outro. E vou te falar mais. Mas quando você faz office eternos, você percebe que as juntas e os ligamentos doem muito mais do que quando você entra em dieta. Por que isso acontece? Porque você muda os ideais de treino. Você muda a ideologia geral do treino. Para mim o treino de office e treino de pré é a mesma coisa. Só que você se preocupa um pouco mais perto da competição, com detalhes até linha de cintura, com detalhezinhos menores que no office você não estaria aí. Fala para mim um só bodybuilder que não pensa desse jeito. Então, mais uma vez, o Zancanelli está fazendo certo, inclusive para curar as possíveis lesões, porque ele é um cara que treina pesado, absurdo de pesado. E alta repetição ainda por cima. Para mim, eu vou aproveitar e falar. Eu faço 4, 7 stores para o Zancanelli, porque ele merece. Para mim, o Pátio é um dos melhores treinadores do mundo. E o Zancanelli, eu treinei junto, eu sei. É um dos caras que mais treina no Brasil. Eu fiz alguns palavrão aqui, aliviei. Por quê? Porque eu vou falar de hater. O Renato Cariani, quando falou sobre o Horst, que ele tem uma das melhores genéticas do país, um monte de hater, encheu o saco. Uma cambada de vagabundo que fica enchendo sacos na internet, dando uma de árbitros. Penso que eles são árbitros, porque assistem alguma coisa e pensam que são coaches. Horst tem uma das melhores genéticas do Brasil e ponto final. Para mim, interessa também o que vai entrar em algum hater aqui e tudo mais. Bom, Horst colocou as atualizações. Aquilo é um absurdo, cara. Eu, quando fiz o meu primeiro vídeo, peguem lá para vocês verem. Eu falei que ele pode escolher entre a Classic e a Open, depois do off. Off magro, que ele tinha que fazer para descobrir o quanto cresceu de peso, porque ele já atingiu 131. Então, aí ele descobriu se poderia ou não, porque juntos os ligamentos são finos, os quadris estreitos e a cintura amarrada. Ele poderia escolher sim, mas a Open é muito melhor para ele. Mas e aí, amigos? O que vocês acharam das opiniões do Mestre Sardinha? E vamos finalizar o vídeo de hoje falando sobre o Edivan Palmeira. Saiu um vídeo novo lá no canal do Fernando Superman, com o Ed mandando um treinão de costas com o Superman e mostrando um condicionamento físico insano. O Edivan Palmeira, que após vencer o Expo Super Show e ter garantido a sua vaga no Olimpia, se manteve muito bem condicionado, como vocês podem ver. A gente não sabe se o plano do Edivan com o Diogo Montenegro, que é o seu coach, será competir mais vezes antes do Olimpia ou, em breve, começar aí um pequeno off-season para tentar melhorar algumas partes do shape rumo ao grande show. Eu, sinceramente, sou fã do Edivan Palmeira e eu tenho certeza que ele vai buscar um físico ainda melhor nessa sua primeira participação em Olimpias da carreira. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.